Expansão do BRICS em 2024 e novos membros e tensões internas. Em 2024, a Aliança BRICS convidou seis novos países, mas dois deles não ingressaram na aliança, enquanto a Argentina rejeitou a adesão e a Arábia Saudita manteve a decisão em suspenso. Emirados Árabes Unidos, Egito, Ira e Etiópia foram os quatro países que se juntaram ao bloco este ano. China e Rússia estão pressionando por uma maior expansão do grupo para fortalecer a aliança financeiramente e enfrentar os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. No entanto, outros membros do BRICS, como Índia, África do Sul e Brasil, não se manifestaram sobre a expansão, demonstrando descontentamento com a decisão. Os países do BRICS que se opõem à expansão desejam que os novos membros se estabilizem antes de permitir a adesão de mais nações. Políticas e acordos comerciais poderiam ser desestabilizados se muitos membros ingressarem ao mesmo tempo. Índia acredita que China está utilizando o BRICS como trampolim para promover sua agenda de domínio global, enquanto Rússia busca retaliação contra os Estados Unidos por sanções econômicas. Inscreva-se no nosso canal para receber mais informações. Acompanhe-nos também no X Antigo Twitter. Acompanhe-nos também no X Antigo Twitter.